Hoje eu vou te levar na maior fonte de fornecedores e fabricantes do Braz Shopping Azulão, a venda Valtier 307, cruzamento com a rua Alexandre Pedroso Agora vem, vem Você revende moda íntima, meias, cueca, calcinhas, lingerie? Aqui temos peça a partir de R$ 1,50, calcinha de R$ 3,80 Nós estamos aqui na loja Rejane BRJ, box 185 do Shopping Azulão Se você é lojista, você é empreendedor, corre para cá Aqui vocês vão conhecer as melhores lojas com os preços mais baixos Fornecedores, fabricantes de confiança, vem comigo Cartãozinho da loja, tem WhatsApp, tem Instagram Eu vou deixar todas as informações da loja aí abaixo na descrição do vídeo E também vou deixar o link do WhatsApp para vocês acessarem direto e já falar com a loja Vocês não tem noção, meias, cuecas, calcinha, meião Aquelas meias bem fofinhas Tem um estoque incrível Mas aqui vocês vão encontrar peças a partir de R$ 1,50 Vem para cá que eu já vou mostrar, vem Meia social feminina R$ 1,00 o par Tem no tom da cor da pele e também na branca 10 pares, pacotinho com 10 pares, R$ 1,00 cada par Olha só essa opção aqui, sapatilha também colorida Tem colorida, cor da pele, pretinha Que a mulherada usa bastante R$ 1,50 o par O pacote com 12 pares Vai sair a unidade a R$ 1,50 Também R$ 1,50 na branquinha, opção branca Qualidade excelente Também mais opções Feminina, masculina, unissex R$ 1,50 o par E o pacote vai sair por R$ 18,00 Então se você revende, você é empreendedor Não perca de jeito nenhum essa oportunidade Cuecas, lingerie Vocês vão encontrar tudo aqui E com o melhor preço para vocês aí que revendem Colorida, que a mulherada adora também Rosa, branquinha, várias opções de cores Pacote com 12 pares, R$ 18,00 o pacote Calcinha R$ 3,80 Vocês não encontram por aí não, meus amores E aqui vocês encontram, no azulão Calcinha por R$ 3,80 A unidade R$ 3,80 Você pode chegar aqui e ficar à vontade para escolher R$ 3,80 Com 12 calcinhas, vai ser R$ 3,80 Cada calcinha, a unidade Estampadas ou lisas Fica à vontade para fazer os seus pedidos Você levando um pacote Você já leva para revenda no valor de atacado Meia calça translúcida Também temos aqui, R$ 45,00 no atacado Na outra estação Nós já passamos no ano passado Tinha muita gente pedindo Essas meia calça aí para mim Lourdes, vai lá, procura Gente, estava R$ 80,00 R$ 80,00 por aí E aqui vocês vão encontrar por R$ 45,00 essa meia calça No atacado, tá bom meus amores Ó Meião, R$ 5,00 a unidade E R$ 45,00 a dúzia Samba canção, R$ 12,00 a unidade Tem PMG, GG e extra G Muitas opções de estampas De cores De cores R$ 12,00 a unidade Calcinha infantil também temos A R$ 3,00 e R$ 35,00 A calcinha infantil O kit vem com R$ 3,00 A unidade vai sair a R$ 3,35 O kit R$ 10,00 apenas O kit Cores Temos muitas opções de cores Do P ao GG Várias cores e estampas R$ 3,35 O kit R$ 10,00 Calcinha de R$ 5,00 Também temos aqui Meus amores E veja que é aquele modelo Mais cintura alta O acabamento perfeito Eu já vou tirar uma aqui Para vocês verem Ó quantas opções de cores R$ 5,00 apenas Então se você revende Corre para cá Para o feirão de Osulão Chegando aqui Fala que você viu A Traveira Superchique Já conferi na qualidade Ó meus amores Correndo aqui na lateral A costura de excelente qualidade O acabamento perfeito Muitas opções de cores Por R$ 5,00 De R$ 7,00 na poliamida Também temos Temos muitas opções De cores bacanas O modelo aqui É aquele modelo fio Na poliamida R$ 7,00 De algodão Olha só As cores R$ 4,00 R$ 4,00 Gente Tá show demais Show mesmo Tem tamanhos Do P.U.GG Amiga Tamanhos do P.U.GG R$ 4,00 Olha só Essa de coraçãozinho Qualquer uma Desses modelinhos aqui R$ 4,00 Mas a loja Trabalha com mais opções Joguinho de sutiã Sutiã individual Tem muitas peças Bacanas mesmo Vindo a loja Fala que você veio Através da Superchique A loja faz envio Para todo o Brasil Acima de quanto envia? R$ 2,00 Acima de R$ 200,00 Já envia aí Para todo o Brasil Está legal demais Vocês que revendem Empreendedores Querem comprar Com os preços baixos Aqui nós temos Preços a partir De R$ 6,00 É isso mesmo Estamos aqui na loja Narciso Meias e Cuecas Loja 281 Do Shopping Azulão E aqui vocês vão encontrar Só peças bacanas Então se você revende Quer comprar meias Cuecas Aqui vocês vão encontrar Uma variedade Moda íntima Tem de tudo aqui Já vou mostrar aqui O cartãozinho Da Narciso Meias E Cueca Tem WhatsApp Tem Instagram Mas eu vou deixar Todas as informações Aí abaixo Na descrição do vídeo E também vou deixar O link do WhatsApp Para vocês poderem Acessar direto E já falar com a loja Cueca Box Microfibra Olha que maravilha Por R$ 6,00 Apenas Do P ao GG R$ 6,00 Estampadas Com a qualidade Excelente O material que ele trabalha Aqui É de excelente qualidade A costura Reforçada Com essa pala De lasteque Aqui ó Largo Tá bom R$ 6,00 Apenas Tem tanto na estampada Como na lisa R$ 6,00 Meus amores Vocês revendem Cuecas Meias Aqui tem muita coisa legal Eu já peguei Várias opções De cores Só para vocês verem A variedade de cores Que a loja trabalha Preço bacana Então se você É empreendedor Não fica fora dessa Para comprar aqui É fácil Fácil Acima de 6 peças Variadas Você já leva Para a revenda No valor de atacado É isso amigo E para enviar E a notícia É boa Que acima De 200 reais Você já recebe Aí Na sua loja Na sua residência Onde você mora Ou trabalha Legal hein Acima de 200 reais Já envia Para vocês Para todo o Brasil Quantas opções Bacanas 6 reais Microfibra Cueca box infantil Por 4 reais Gente eu falei Que o preço Era a partir de 6 reais Mas não é não Tem precinho menor Aqui para vocês 4 reais Já tem uma Aqui na maniquim Só para vocês verem Tem variações De estampas De cores Apenas 4 reais Eu já peguei Aqui uma opção Bem bacana Que é o kit Com 3 cueca Por 15 reais Gente do céu Eu estou de cair O queixo mesmo Olha Quantas cores bacana Cueca Tá bom Meus amores De microfibra Também E veja Que a costura É bem acabada Uma qualidade Bem legal 15 reais O kit Com 3 Vai sair 5 reais A unidade Então se você Revende Você é lojista Não perca Essa oportunidade Dá para você Revender aí Solta Ou o kit Dá para você Pegar aí 12 reais Ganhando mais de 100% em cima Tranquilo Na malha de algodão Também temos Por 15 reais O kit 15 reais Agora vamos ver Já vou abrir aqui Só para vocês verem Olha que maravilha A qualidade Excelente Acabamento perfeito Das costuras Tá Pode comprar De olho fechado Eu estou vendo aqui A qualidade Quando eu vejo Que tem qualidade Eu já garanto Para vocês Porque Tem que comprar Com confiança E com segurança Então não fica Aleatório Comprando de um E de outro Simplesmente Porque você Achou Um asfalto Bonita Achou Um Instagram Bonito Com preço Um convidativo É isso Que os golpistas Fazem aí Eu não Eu trago Sempre fornecedores De confiança Fabricantes Para vocês Comprarem Com segurança Peças de qualidade 5 reais A unidade O kit 15 reais Cueca Samba Canção Também temos Apenas 10 reais Eu estou aqui De queixo Caído Meus amores A qualidade É excelente Uma excelente Qualidade A marca Somelos Qualidade Excelente Aqui na costura O acabamento 10 reais Tem tamanhos Do P ao GG A cueca Samba Canção Meia Juvenil E também temos Infantil Por 1,50 É isso mesmo O pacote Vem com 12 pares A unidade Vai sair A 1,50 Tanto na juvenil Temos cores Também na lisa 18 reais E 1,50 O par Pacote Com 12 pares Infantil Meia infantil Por 1,50 Também temos Aqui Tem com estampa Olha que maravilha Meus amores O pacote Vai sair A 18 reais O pacote Meia infantil Tem várias opções De cores Então chama Já a loja No whatsapp Faça os pedidos A loja Manda a foto Para vocês Para comprar Aqui presencial Acima de 6 peças Você já leva Para a revenda Envio Acima de 200 reais Já envia Para todo o Brasil Conjuntinho infantil De lingerie Por 10 reais Quantas opções Bacana Vou passar a cinza Por 25 reais Agora Para conferir Toda a variedade Que essa loja Tem Meus amores Que é top Aqui no Feirão Do Aslan Você vai chamar A loja no whatsapp Eles vão mandar Foto para vocês Catálogo Para comprar Presencial Acima de 6 peças Para enviar A loja Faz envio Para todo o Brasil Acima de 200 reais Então não fica de fora Tem muita coisa bacana Calcinha Sutiã Meias Cuecas Tem de tudo aqui Tá? Gostaram? Deixa um like Se inscreva no canal Beijo, beijo